Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nesse vídeo aqui eu vim trazer a atualização do nosso pé de mexerica poncã no vaso, né? Plantado aí há menos de um ano e olha só pessoal, olha que espetáculo! Flores, frutos já crescendo, literalmente todas as ramas que a gente olhar aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, tem botões florais, tem flores. Olha só pessoal, olha que espetáculo! Daqui a pouco eu vou falar para vocês aí, o que foi feito, como que eu fiz para poder chegar nessa produção aqui maravilhosa. Olha só! E o vaso, olha só pessoal, literalmente todos os galhos que a gente olha, olha só que espetáculo isso aqui, olha! Olha só, olha! Vou ter que amarrar ela ali e segurar tudo. A segunda floração dela tá pessoal, deu umas três flores da última vez e agora está espetáculo, olha só! Bom pessoal, adubação usada aqui, né? De sempre, adubação orgânica variada, né? Mas esse aqui, da última vez que eu coloquei, o que foi feito? Eu escarei aqui em volta do vaso todo, tá? Coloquei apenas oito colheres de esterco de galinha curtido, tá certo? Eu afundei uns cinco centímetros, voltei a terra para o lugar e tá aí o espetáculo que vocês estão vendo aqui, essa produção assim maravilhosa! Tá muito lindo mesmo, muito produtivo! Olha só, olha! Todo lugarzinho tem floração! Confesso para vocês que esse aqui realmente ele tá fora do comum! Um cheirinho maravilhoso, né? Toda cítica aí, quando que tá florida, né? Ela exala assim um perfume extremamente chamativo e agradável! Olha só pessoal, difícil até de filmar de tanta coisa que tem, olha que maravilha! Então tá aí uma dica, né? Esterco de galinha, risco em fósforo, né? Pode ser substituído aí também por farinha de ossos, tá certo? Excelente adubo orgânico também! Você que tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Obrigado por fazer parte do canal! Peço aí que compartilhe com suas redes sociais, né? Para que seja, chegue ao máximo de pessoas possíveis aí! E ajude aí também o canal a crescer! Obrigado pelas visualizações aí! Abraço a todos, pessoal! Breve, né? Vingando os frutos aí! Eu vou trazendo atualização, como sempre, para vocês do crescimento até colheita, se Deus quiser! Valeu!